Comissão C, Parlamento Nacional, finalizou na audiência pública ao Governo com a proposta de orçamento retificativo. Presidente, Comissão C, Sede Lízia Faria dos Santos, informa. Comissão C concluiu na audiência pública. Também o Governo esclareceu na pergunta no crítico a Rússia Deputada Osirá. Com a orçamento retificativo. Deputada Sede Lízia afirma. A audiência não realiza durante a longa rua, também a deputada Osirá. A audiência conjunta de Rolê Rua Neberretan alteração. O Sede Lízia é vice-ministro de Finanças, a explicação, claro, o deputado, incluindo os membros do Governo relevante, a Sede Lízia participa. Então, a preocupação em Sede Lízia levanta os distintos deputados. A resposta retornou ao seu membro do Governo. O Sede Lízia está na pergunta, então, a conclui quase sete horas para a orçamento. Deputada informa. E a sexta-feira, semana-feira, se aprova o relator e comissão senha, que entrega a mesa ao Parlamento Nacional. Ato continua o debate sobre a generalidade e a semana um. O Sede Lízia está na reunião e convocatório extraordinário. Agradecção a todos que se roubá-lo. Ame se hala a aprovação para a minha parceria, né? E depois ame submete aqui na casa. Ame aprova, caro 10h30, lá 12h, ame submete na minha relatoria para a mesa do Parlamento. Ame espera que depois de que ame submete, a mesa dele imediatamente ralou na plenária para a Rode, a Tamabá, discussão na generalidade. Debate e generalidade para o orçamento retificativo. Se realiza e loram rua no ressemida fula Augusto Tineme, ro duração loramida. Não se continua quedas para o debate e especialidade ro duração loram rua. Rode aprova e a final global. Entretanto, proposta orçamento retificativo, né? O governo submete para o Parlamento Nacional o valor dolar americano bilhão ida ponto cia o carácter urgencia. Proposta orçamento retificativo, né? Governo nos engloba a mútua co alteração lei enquadramento orçamental. No alteração lei tributária. O total artigo Ruanilo Ressinrua nebe sofre ba alteração. Laurindo Rajaba, Agostinho Neno, RTTL.